A norte-americana FedEx vai comprar a holandesa TNT por 4.400 milhões de euros, um negócio que, a confirmar-se, vai criar um dos maiores gigantes mundiais das entregas rápidas. A FedEx consegue assim sucesso, onde a UPS falhou. A concorrente norte-americana tinha tentado a compra da TNT há dois anos, mas o negócio foi na altura bloqueado pelos reguladores. O problema não se deve colocar, desta vez, já que os dois grupos juntos não chegam aos 30% do mercado europeu. Com esta compra, a FedEx consegue uma maior implantação na Europa.